Lá nesse tutorial vamos aprender a duplicar recurso ou atividades na sua sala virtual, que é uma possibilidade que nós temos aqui, ativando a edição e aí escolhemos qualquer recurso ou atividade, eu vou escolher aqui esse questionário e vou clicar em duplicar. Eu cliquei em duplicar, ele imediatamente surgiu aqui logo abaixo da atividade que eu dupliquei e ele já vem com esse termo aqui copiado entre parênteses, isso é muito útil para que eu consiga identificar qual que eu estou editando e qual que é o recurso ou a atividade original. Então nesse caso aqui eu posso manter o recurso original, a atividade original e editar essa nova atividade que foi copiada. Para isso eu posso manter aqui ou eu posso já arrastar para o tópico que eu desejo. Muitas vezes o professor utiliza um enunciado com determinadas orientações para uma atividade, por exemplo, o questionário, ele já coloca todas as regras, todo tipo de configuração, então ele pode aproveitar essa descrição para todos os seus questionários, por exemplo, e depois acrescentar as questões ou as especificidades desse questionário. O mesmo vale para recurso. Uma questão muito útil nesse recurso de duplicar são os rótulos, então por exemplo, eu inseri um rótulo aqui na sala e eu já configurei ele para que ele não venha aqui com a marcação de conclusão, porque ele é só um rótulo, então eu já fiz todas as configurações, então eu vou duplicar quantas vezes eu vou precisar deste rótulo na sala. No caso do recurso, note que ele não tem, quando é um rótulo, essa questão de vir com o copiado, ele fica prontamente aqui para eu mover para onde eu quiser, então isso é muito útil também quando a gente faz uma configuração específica no recurso e queremos que essa configuração se repita em todos eles, que é o caso aqui do rótulo. Então, por exemplo, eu já tinha configurado um rótulo e eu só dupliquei. Então aqui eu quero colocar, eu quero dividir essas atividades, por exemplo, e aí eu vou usar esse rótulo aqui, que eu dupliquei, movendo ele. Então vejam que fica muito mais prático e mais rápido do que se eu fosse, então, fazer todo o procedimento de inserção desse rótulo. Então essa é uma dica, tanto para atividades, quanto para recursos e outros elementos visuais aqui que nós usamos, os recursos como rótulo, que é muito utilizado para melhorar o padrão visual aqui das nossas salas. Então essa foi a dica, abraço!